Eu estou aqui com o Ian Guedes, Bianca no ar, dois grandes músicos esperados ontem. Eu queria saber, mesmo rapidinho aqui, não estou com o Godofredo Guedes. Ian, que família é essa que você entrou, hein? Experiência nova com a Betta? É, uma família Guedes, né? Está aí o Gabriel hoje, filho mais velho do Betta, fazia 33 anos, grande músico, o Ian, grande carinho. Eu sou, me sinto uma pessoa honradíssima de poder compartilhar diariamente vivências musicais dos madrugues. E, irmão? Ian, o que você mais leva, o que mais bota a voz para você de família Guedes, o Godofredo, o Gabriel, o Betta, o Donald Trump, o Esquire, né? Pois é, era muito legal, bom, ele vem do meu amor, né? Você conversou com ele, ele foi o cara que, um embrião dessa história. Você conhece meu pai, né? Junto com os amigos, batalharam essa onda do Clube da Esquire, tiveram uma carreira só. Estamos, eu e meu irmão, aí batalhando também, assim. Tem espécie com música, coisa que veio do Godofredo, com madeira, a gente faz isso tudo bem. Nós somos uma família de artistas, meus irmãos, meus irmãos, meus irmãos, eram famílias muito musical. E eu me sinto honrado de estar contando um dado consequência nessa história. A gente é muito bom. E aí, vejando aqui o Bastardo Coeta, o Bianca, o Bianca Gerson e o Anuá.